As pessoas do que nunca têm a presença, e você que tem a presença é a mesma coisa, o inferno está tentando parar esta mulher, ninguém me falou nada aqui, eu não conheço nenhum de vocês, o inferno está com um pano nas mãos, diz Deus ao meu espírito, para parar esta mulher, ela foi encomendada pelo inferno, e o inferno está tentando parar o ministério dela.